Olá, pediram-me um desafio de me recordar de dois momentos marcantes enquanto jogador. Realmente, se há coisa que eu me lembro, são todos os pontos e todos os momentos. Até brincam comigo, antigos colegas, antigos jogadores, que realmente este facto de me lembrar, de ter esta memória, é realmente uma motivação especial. Porque todos os momentos, recordo-me em particular do jogo que vencemos em Alvalade, pouca gente acreditava que nós podíamos ganhar aquele campeonato. O Sporting, se ganhasse, era campeão. Nós faltava duas jornadas, se ganhássemos, tínhamos que ganhar em casa contra a Gründico. Chegámos a Alvalade, eu fui primeiro a chegar, naquela altura não havia concentrações, lembro-me perfeitamente. E eu com umas calças brancas e um polo de lacoste vermelho, mas fui bem tratado, não nada. Fui pelo meu pé, cheguei lá porque já não aguentava estar em casa, tal era a tensão. Quando fomos para o balneário, ouviam-se já os cânticos em cada Lampião. E não vou continuar, percebem. Mas aqui também tenho que dizer, em abono da verdade, que também havia enormes tarjas com esses dizer que foram mandadas retirar. O jogo começou e corria muito bem para o Sporting poder conseguir o campeonato. Nunca desacreditámos. Incrível, chegámos a estar a perder 14 e 8 no quarto de sete e o Sporting teve nove oportunidades para ser campeão nacional. Naquela altura, era preciso conquistar o serviço para se marcar o ponto. Evitámos sempre esse ponto e fomos vencer esse sete por 17 e 15. Na negra, vencemos por 15 e 11. E viemos a fazer uma grande festa no fim de semana seguinte na Luz contra a equipa da Grundy. Foi realmente um momento inesquecível. Outro, também, no jogo, também contra o Sporting, ainda hoje, recorde de assistências de um jogo de voleibol em Portugal. Falo da Taça de Portugal que vencemos em... Se o outro jogo foi em 90-91, este foi em 91-92, em Almada, perante 4 mil pessoas. Chegámos com a camioneta do Benfica, até nos arrepiámos. Tal era a fila que já existia na bilheteira a duas horas do jogo. Pavilhão completamente cheio. Tudo pendurado. Não havia o único lugar. Lembro-me, na altura, Souza Sintra, presidente do Sporting, entrou pelo campo adentro para, dizem, entregar, anunciar um prémio à equipa do Sporting. Havia realmente um ambiente extraordinário. 70% eram Sportingistas. Eles acreditavam que o Sporting podia vencer a Taça e fazer a dobradinha, mas tal não aconteceu. E o único jogo que foi disputado, naquela altura, o 5-7 terminava aos 17 e chegou aos 16 igual. E o Assane Galabinó foi para o serviço. Se falhasse o serviço, nós perdíamos a Taça de Portugal. Não o fiz, fez um serviço em suspensão, demonstrou grande coragem e foi uma festa inacreditável e também um orgulho enorme ter levantado aquela Taça de Portugal pelo último jogo como atleta do Benfica. São recordações que nunca esquecerei.